Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dica de hoje vai ser um sabão para graça, tá bem facinho de fazer. Estão me pedindo bastante, também aqui em casa o pessoal também mexe muito com graça, meu filho Miguel, né? Amou o biquinho lá de ajudar o pessoal na mecânica, então ele usa, chega tudo preto aqui em casa, né? De graça. Então eu resolvi trazer para vocês, recebe bem facinho de fazer, tá? Aqui eu tenho um sabão do mercado, um sabão, tá? Um sabonete branco, tô usando aqui looks, tá? Looks branco, que é bom para tirar as sujeiras da roupa, então é maravilhoso, tá? Sabonete. Eu vou estar utilizando um pouquinho de detergente do mercado, esse aqui é de coco, que é bom também, ajuda a coisinar as roupas, né? Então vamos que vamos. Aqui eu tenho 50ml de álcool, você pode usar o do mercado ou letanol, esse aqui é etanol, tá? Eu acho que é mais forte, mas pode ser o que está na casa aí, tá bom? Quanto mais forte, melhor aqui, ó. E eu botei um litro e meio de água fervente, tá? Tá fervendo ali, ó, a fumacinha lá, gente. Tá bem facinho de fazer. Então eu vou colocar aqui, ó, essa bacia. Vou começar colocando o nosso sabão. Então, ventaninha aqui, tá mudando o tempo, né? Vamos se cuidar que vai esfriar, né, gente? Ó, vamos colocar o sabonete. Frio, né? Você vai esfriar bastante, então vamos se cuidar. Se dá pra você estar vendo aí? Vamos pra lá pra você estar vendo. Então vamos colocar pra cá o álcool e o... e o coisa aqui, pra cá, tá? Ah, até mostrar pra vocês também, ó. Depois você olha no canal, eu fiz esse tempo, é antimofo, né? Agora esse tempo tá mudando pra frio, em muitos lugares tá frio aí. Eu já tirei o antedredom, tirei a coberta, tirei tudo pra fora. Aí eu pego um borrifadorzinho, se não tiver um borrifador, pra esses negócios de perfume assim, ó. E coloco o antimofo dentro, ó. Aí eu borrifo nas cobertas, nas roupas, tá? Lá com as jaquetas, as coisas guardadas. Só pra tirar aquele cheirinho guardado, né? Então, ó. Fica a dica pra vocês aí, tá? Antimofo, ó. Vou lá no canal, tá? Então aí eu vou colocar agora nessa água. Aos pouquinhos, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, aqui o sabão. Vou pôr a água aqui, ó. Põe aos pouquinhos, tá? Ó. Põe aos pouquinhos aqui, ó. Aqui vamos. Pra dissolver o nosso sabão. Depois vamos usar o mixer ou... Pode usar o fuê também pra tá batendo, tá? É igual eu faço aqui esse sabão, né? Porque faz tempo que eu não faço, né? Porque esse sabão que eu faço de álcool. Eu fiz aqui no canal faz tempo que eu não faço, né? Vou fazer mais. Essa água que não mexe com soda aí, ó. Uma ótima ideia. Eu tenho sabão aí normal, sabão com álcool. Um monte de coisa no canal. Depois dá uma olhada nesse playlist que eu deixo na descrição do vídeo, tá? Ó. Bora que bora aqui, gente, ó. Vou pegar um paninho pra pôr aqui. Pera aí. Vou deixando a colher aqui em cima, né? Com mais água. Pode adiantar mais serviço, né? Poderia estar usando também água normal, mas ele demora mais, né? A frio, né? É só se deixar de molho também, tá? Mas aí é outro vídeo, outra hora. Vamos que vamos aqui, né? Como a gente, nosso tempo é meio apurado, né? Eu mesmo. Eu faço a hora que dá tempo. Então vamos que vamos. Ó. Vai mexendo. Mexe, mexe, mexe. Aí essa receita que me passou foi a luta. Beijo, Luciene Rocha. Beijo, minha querida. É assim que dá dicas legais pra mim aqui, então. Quando eu marco a receita lá, eu marco de novo. Quem me deu a receita, entendeu? Pra depois lembrar, mandar um abraço, um beijo. É muito bom, né? De ser lembrado. Gente, como que isso é importante? Você não tem ideia como que é bom a gente ter lembrado. Ó. Mais água. Vou deixar um beijo. Pra todos vocês também que me acompanham, se você tem trogão no canal, beijo. Obrigada pelo carinho, tá? Por isso que eu sempre coloco na descrição do vídeo lá. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo, de coração. Ó. Aqui, vamos mexendo aqui. Mexe, 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 mexe. Ó. Aí, eu não falei, né? Eu vou usar... Você pode usar depois o bicarbonato ou a barrilha. Não coloquei ali. Esqueci de colocar. Depois vai colocar. Vou colocar usar a barrilha, que é o barrilha que eu acho mais forte. Pra as roupas é maravilhoso, então. Detergente também, tá? Vamos lá. Ó. E vocês não precisam ficar com medo, não é ficar babento não, tá, gente? Que eu sempre falo, como eu faço uma receita com sabão, eu falo pra vocês. Sabão de detergente, o segredo é você colocar detergente ou álcool. Essa dica que me deu foi a Renha Panela. Beijo, Renha Panela. Quando eu comecei a abrir o canal, eu vi muitos vídeos dela, né? Ela me deu muitas dicas legais. Então, ela falou, como fazer sabão sem soda? Não esquece esses dois aí. Não pode esquecer. Ou você tem que usar um ou outro ou dois. Porque senão vai babar. Ó. E bater bem é o segredo também. Bater bem o... Sabão, né? Depois, né? Então, eu já coloquei um litro e meio de água fervente aqui dentro. Ó. Mexe, 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 né? Eu tenho um fuêzinho. Eu chego o fuêzinho também aqui, ó. Ou pode ser um mixer ou... Ou o fuêzinho. Ó, tão pronto como que dá, né, gente? Ô, beleza. Ó. Mexe, mexe, mexe. Aí você vai colocando depois a água aos poucos, tá? Eu vou pegar a água. Não peguei água. Água fria, né? Vou pegar a água da chuva, tá? Como desse, tipo, pra fazer sabão. Sabão, é... Sabão, tem gente que usa a água da chuva, tá? Então, maravilha. Não tem cloro mesmo. Não vai perder produto, não. Olha que santo escomando. Ô, beleza. Aí. Eu vou lá pegar a água e já vem, tá? Ó, eu peguei o mix e bati, tá, gente? Tá muito assim... Tá cheio de grãos... É... Dos gruminhos. Ainda ficou um pouquinho, mas tá problema. Depois a gente bate mais se precisar, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ó o tantão de espuma, tá? Mas se não tiver, você bate bem, tá? Dissolver bem, tá? Ó, vamos lá. Mas não se preocupe. Depois vamos finalizar. Vamos dar um jeito aqui, tá? Fui buscar a água lá fria. Ó, peguei um balde ali, água fria. E aqui tá a barrilha, ó. Tá vendo? Vamos colocar aqui agora. Pera aí. Vamos que vamos. Vou colocar... Vou terminar o meu capítio. Tá, 50ml do... Depois eu vou colocar, senão fica muito espuma, né? Vou colocar agora água aos poucos. Vou pegar aqui um litro de água. Um litro de água, um litro, tá? Tem aqui... Uma espada que você está vendo. Pera aí, ó. Um litro de água. Você pode colocar de uma ou duas colheres. Vamos ver aqui como é que vai ficar, tá? Então, é uma colher bem cheia. Ó. É uma colher bem cheia, tá vendo? Vou mexer aqui. Pra dissolver bem, tá? Ó. Deixa eu pegar outro negócio aqui. Olha lá. Uma colher bem cheia. Deixa eu ver aqui. Já peço pra você curtir, se inscrever no meu canal. Deixa o seu joinha, tá? Compartilhar os amigos e amigas. Bora ajudar o canal a crescer, gente. Conto com vocês sempre. Tá? E aperta também o sininho. Pra vocês reverem todos os... Pra não perder nenhum vídeo, tá? Vou colocar aos pouquinhos, ó. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Põe um pouquinho. Vamos mexendo. Mexendo aqui, ó. Vai engrossar assim mesmo. Assim a gente quer que engrosse mesmo. Ó. Mexe, mexe, mexe. Deixa eu mostrar pra vocês lá em cima. Pera aí, ó. Depois espuma abaixa, tá, gente? Não se preocupem. Mais um pouquinho. Vai ficar lindo, né? Ô, beleza. Vou pôr tudo logo. Pronto. É pra montar com água fria depois, né? Ó. Vai ficar um cremão. Legal. Ó. Agora, misturou bem, tá vendo? Ó. Incorporou bem o produto. Agora, vou pôr água fria. Ó. É pra um, assim, de pó aos poucos, tá? Vou pegar mais um aqui, ó. Põe um pouco. Tá mexendo aqui. Tá. E também, o segredo também, a minha amiga falou, sempre você deixar descansar, tá? Pra você ver como vai ficar o seu sabão. Eu sei que a gente tem ansiedade, eu mesmo, de só. Tá, Marinha? Quero ver logo o resultado, mas tem que ter paciência, tá, gente? Tem paciência. Como eu sempre falo, tudo que é amor, carinho, paciência dá certo, tá? Não sei que elas também são meio apavoradas, mas vamos que vamos. Ó. Ele parece um sif, né? Eu vou ter que fazer um sif, né? Boa ideia. Tem que fazer meio toalhado pra cozinha. Ó. Ô, beleza. Vou pegar mais água. Um pouco. Vamos mexendo. Tá. 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 Depois a gente coloca o detergente e o álcool, tá? Porque senão, se eu pôr agora, vai ficar uma espimera só, né, gente? Já tá espumando bastante, ó que belezinha. Vou espumando mais aqui. Vamos que vamos. Vou mexendo aqui, eu já volto com vocês, tá? Pera aí. Vai ficar muito longo o vídeo. Ó, voltei com vocês. Eu acabei de colocar a água. Acho que deu mais ou menos uns oito, mais de oito litros aqui, né? No total, deve ter dez litros aqui, por causa de um mês de água fervente, mais as águas frias, né? Ó, beleza. Ó como é que foi grossão. Ó lá. Ó. Dá pra vocês verem aqui. Depois eu vou ver o caminho certinho. Mas tá bem maravilhoso. Agora sim. Vamos lá. Agora eu vou colocar detergente. Você pode colocar de 100 a 200, tá? Eu vou colocar uns 200, gente. Tá bem potente, né? Ó. Dando aqui, né? Dando aqui, né? Ai, 200 e menos. Pode que nasce 100 ou 200, tá? Ó. Pôr aqui. Então, você vai ter que mexer bem, tá? Mexe bem, mexe, mexe, mexe. O canto já mexendo. Ó. Ontem eu fiz um sabonete de castanhas. É, uma base de castanhas, gente. Pensa. Ô, beleza. Aquele sabonetinho que eu fiz líquido lá ficou maravilhoso. Eu tô usando meu rosto, usando meu corpo. Tá maravilhoso. A pele ficou uma maravilha. Um sonho. Então, vocês façam, viu? Tem muita coisa legal aí no canal, tá? Ó. Só pra vocês ir pertinho. Vocês tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Aí, vamos colocar agora o álcool, tá? Ó. Vamos colocar o álcool. Pera aí. Quando você coloca o álcool, ele dá uma empinadinha. Tá? É assim mesmo. Ó. Vamos lá. Ó. Põe rapidinho o álcool. Tá? O álcool, ele é bactericida e também serve pra conservar o produto, tá? Ó. Pra não perder o seu produto, ó. Não pode ficar muito, não pode ficar menos. Então, a gente vai indo, testando, vai vendo, né, gente? Sempre falo pra vocês, né? Fazer a receita, vocês testam primeiro, tá? E você também, que é o youtuber, que faz receita, gente. Vamos testar pros nossos seguidores também. Porque eles também gastam produto, né? Eles vão querer perder produto. Então, acho que ela não faz só a parte, né? Vocês que servem as pessoas. Vê se a pessoa testa o produto também, tá, gente? Isso é muito importante. E pessoas que não testam. Então, vocês ficam meio desconfiados, vamos falar, né? Sempre vê se a pessoa testa o produto. Vê se ficou bom mesmo. Se só fez ali. Então, vamos ficar de olho também, tá? E vocês também fazem as coisas. Fala aqui pra vocês gostarem mesmo. É muito importante isso aí, tá? Ó. Pro restante do álcool, tá? Vocês sabem que eu sempre faço o teste. Mas, às vezes, não dá tempo. Mas, porque não deu tempo. A gente pode confiar que é coisa boa, tá? Ó. Lógico, tem a receita que a gente não vai acertar mesmo. Acontece comigo também. Às vezes, eu faço a coisa e não dá certo, não. O que que eu vou fazer? Se você é a mão naquele dia, alguma coisa não deu certo, é normal. Mas, eu sempre faço aqui, ó. Tudo certinho, passo a passo. Como que eu fiz. Se deu errado, conversa comigo. Eu vou tentar ajudar como eu sei, né? Tá bom? Um lancho do outro, ó. Aí, vou pôr um paninho. Por cima, já descansar. Umas três horas. Aí, eu venho ver como é que ficou. Se você precisar, eu coloco mais água. Se não... Mas, até aqui, ó. Aqui tem 11 litros. Aqui em cima, tá vendo? Aqui tem 10, então. Tá? 10 de sabão, né? Pode usar como detergente, sabão. Maravilhoso. Depois, volto com vocês, tá? Até mais. Tchau, tchau. Voltei com vocês. Gente, olha quanto que rendeu. Troquei a de bacia. Deu 12 litros. Aqui é lá de 11. Ficou pela tampa. Aí, eu coloquei mais água. Bati com o mix. Ficou muito grosso. Você viu, ó? Cadê a vasilha? Ah, tá. Aqui. Ó. Olha que textura linda, ó. Bem de pertinho, que vocês estão vendo. Ó o caimento, gente. Ai, que sonho. Eu só bati com o mixer. Aí, fui colocando lá. Como eu coloquei mais água, coloquei mais 100ml de detergente. Fica bem no jeito, igual eu gosto. Cremosinho. Bem no jeito, ó. Tá? Tá sonho. Olha a textura. Aí, o que eu fiz? Ó. Ficou com a espuminha por cima. Não fiz ali? Eu peguei um pouquinho assim, só pra dar um... Fiz desinfetante. Olha lá, ó. Coloquei 5 litros de água. Duas colheres bem cheias de barrilha. E coloquei essência. Deixa eu dar uma ideia pra vocês. Pera aí. Vamos dar uma ideia pra vocês aqui. Calma aí. Vou baixar aqui. Eu usei umas 5 gotinhas dessa... É. Acho que umas 5 gotinhas dessa daqui. E 3 dessa. Ó. Fica no mixer, tá? Aí ficou um verde cítrico. Ficou mais lindo, tá? Ó. E também usei esse... Cadê o corante? Corante não. A essência que eu usei foi essa aqui que eu usei. Não sei se vocês já viram isso aqui. Isso aqui é pra difusor de ambiente, ó. Flor de cerejeira. Eu paguei 6 reais. Numa lojinha de... Que vende... É... Que vende antigo assim de plástico. As coisas assim, sabe? Utilidades públicas. Essas coisas assim que vende, tá? Paguei 6 reais. Gente, é muito cheiroso. Ele é pra aromatizante. Como você é pra maradimante, você pode estar usando direto, tá? Só que belezinha. Gostei da ideia. Ficou muito cheiroso. Muito bom mesmo. Grande economia lá, ó. Fiz 5 litros de desfetante com as sobrinhas ali com a espuma. Eu vou testar vocês agora. Pera aí. Vou pegar um pouquinho aqui. Ó. Põe um pouquinho aqui dentro. Você está vendo. Eita, ficou muito... Coloquei muito ali. Olha que belezinha. Deixa eu ver. Ó. Fiquei muito coisa. Ó, mamãe, ó. Deixa eu mexer bem aqui, ó. Será que está maravilhoso? Olha lá. Gente, o sonho. Parece que o que eu joguei aqui dentro foi um desfetante. Tá vendo? Nada, tu joga fora. Ó aqui. Dá pra lavar roupa. Põe na máquina lá. Gente. Vai desengraxar que é beleza nas suas roupas, tá? Aí, ó. Gente, faça. Eu vou gostar demais, tá? Vou secar a minha mão. Pera aí um pouquinho. Vocês viram que um pouquinho é coitinho. Faz com muita coisa legal, né? Vocês viram, né? Então, faça. Eu vou gostar demais, tá? Deixa eu peço que vocês curtam e se inscrevam no meu canal, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu falar, gente. Um beijo pra Alessandra. Beijo, Alessandra. Tá? Que pediu uma receita de... Assim, pra sabão. Uma coisa que saia grátis, tá? Pode fazer. Pra você gostar demais, tá? Beijinhos.